E hoje faremos prática de ritual de sangue e menla, da Buda da medicina. Depois faremos a tira de sangue. Está confortável? Se quiser pegar mais uma opada, tem mais. Então nós começamos na página 2, com o preço do Padma Sambawa. E hoje faremos a tira de sangue e menla, Amém. 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 Então, estive bem, repetimos mais duas vezes, na primeira linha, na final, não tem mantra. OM HA UM BANJAR GURU PEMATHU TINCHA BANJAR SAMAYA JAJA SARVA SIDHIPALA OM ARI MA HARI NISARA 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 Amém. 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 Na mais frente, na página 9B, em tomada da refúço, Bodhichitta, 9B, Temos três vezes. 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 Obrigado. 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 Voltamos na página 13b, em última linha, na final, tomou junto, faremos sim, o que é isso? Um, eu louvo me prosterando diante de vós, que é um lugar de todos os processos de o que é 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 o que é. Amém. 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 です o o o O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?